Salve, rapaziada. Bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui novamente com o nosso projeto de Chico. E aí, Chiquinho, quem sabe é que você tá com a XRE braba aí? Aí, ó. Tá aqui, ó. Concorrente aí, a mais fora do Brasil? Ah, não sei. Quando fala assim, nego, fica doido, né, mano? Viram reviravorda na internet, né? Ah, entendo pesado. Só que, tipo assim, ô, Rick, do YouTube eu não vi nenhuma XRE dando 180. É mesmo? É, não vi. E já tem vídeo dela. Fala pra nós o que que tem a XRE. Eu sei que tem, mas fala pra galera do meu canal aí o que que tem essa moto aí. Ela tem duas rodas. É. Um motor. Depois você não quer que os carros falem que você é chato lá nos comentários, né? Não, mas, tá lindo. Ô, rapaziada, ó. Desculpa aí, tô meio de mim. Não vou retificar. Vou retificar. É. Essa XRE é o seguinte. Ela tá com pistão 90. O Mach. O conjunto é biela, pino, comando, é tudo Fersa. Pino de dois, então ela tá dando 400 cilindrada. Certo. É, a injeção dela é da Ingepro. Só que a TBI é original, mas com bicão, né? Ela tá... É. Bicão? É, bico Bosch. E ela tá 100% no álcool. 100% no álcool. Isso. E, assim, ela é toda preparada. Foi, assim, foi feita uma preparação. Esse escapamento aqui é um... Escapamento lá da Bell? É. Da Bell? Como que fala? Pergunta pro dono da moto. Como que é o nome? Tá escrito aí, é Bell Parts. Just Fit. É o... Escapamento, então. Just Fit. Rapaziada, o escapamento Bell Parts. Eu já tenho um vídeo... Eu tenho um vídeo no YouTube colocando um escapamento desse numa falco. É uma falco prata. Eu já fiz. É uma falco preta. Eu vi uma ontem também com prata. É uma preta. É uma falco... Que cor que é a falco do massa? Preta ou prata? Falco? É. Então é preta. É. Então é isso aí, Rick. A gente já tem o teste dela de pista no meu canal. Certo. Vai ser a primeira passada no dinamômetro. É. Ela foi mostrada no vídeo meu anterior. Os componentes do motor, tudo. Hoje é o teste no dinamômetro. Certo, então, rapaziada. Tá aqui a motocona. A bicha é alta, hein? E vamos ver o que ela vai dar de potência aí, né? É. Velocidade a gente já viu na pista. Ela dá 180 por hora. Tá. Não. Ela até passa. Só que lá nós fez dando 180. E o Dom falou que não quer mexer mais nela e tá satisfeito do jeito que ela... Você usa a moto pra quê? Vai pra rua? Vai na padaria, vai na oficina pra vir andando. Pera aí. Só isso? Essa conversa de falar aí na padaria, velho. Ele usa no dia a dia. Usa no dia a dia. Pra tudo. Tudo, eu vim aqui andando. Buscar amanhã no serviço. Tudo, 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 tudo. Buscar um pão pra vó. Isso. Vai na padaria buscar farinha pra fazer o bolo. Não sei lá, já peguei pista. Rodovia foi pra garça, voltei. É. Já viajou com a moto. O Rick, essa igual o Marlon é meu cliente. O Gustavo, que é meu editor, também é meu cliente. O que eles quis na moto dele, ele na Pop e ele na XRE, vocês estão satisfeitos? 100%. Então já era, velho. É isso aí. Entendeu? Então vamos ver agora o que a moto tem de potência aí. Velocidade final, gente, não vai... não é o foco, né? Não, mas se você quiser fazer ali, a gente faz. Aí é com o C e com... Se você quiser saber a velocidade final, deixa você deitar nela, 180, você vai ver como que é. É mesmo? Rapaz, faz tempo quando deito numa moto, hein? Então. Não precisa mais deitar, né? Não precisa mais deitar, se cara, nada tá feio. Eu ouvi um comentário, um cidadão falando assim, pô, mas 4 válvulas, 400 cilindradas dando 180? A minha CB300 é original e dá 177? 177 não é 180. E o tanto que demora pra alcançar o 180? É que a nossa moto também é uma moto alta, né? Não é uma moto pra dar a avança final, né? Ela anda com transição bem longona, né? Ou é menor, assim, um pouco? Não, ela tá um pouco mais longa. Pouquinha coisa mais longa, mas é uma moto... Mas é porque eu quis colocar passo fino e uma coroa não cabe aqui, uma coroa menor. Essa coroa é 46. É muito dente. Entendi. Aí eu tive que colocar até um pinhão maior. Filha, então. Então mete o pau aí. Rapaziada, vai passar a moto aqui no Dino agora. XRE 400 cilindrado, ó. Trebão vai no toque aqui da moto. ROMA Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É potência mesmo, Marlon? É pra ser, né? A moto aí... Acabou! Que marcha que foi? Terceira? Eu nem vi com os prós que deu, mano. Pô, naquela acelerou até assustei ali, louco. Parece que ia sair do rolo a moto, mano. Tá sem a sonda também, né, Rico? Tá sem a sonda. A sonda tá ali, né, mano? Tem que colocar, ó. Tá tudo ali. Ah, tá tudo aqui, né? Mas tem um cara aí que eu falei pra ele colocar, né? É foda esse cara, mano. É, o cara não coloca, mano. Não coloca esse bagulho, mano. Só não vou falar a cor dele, não, mas... É, Marlon. Vai dar bom, hein? A hora que terminar mesmo. Olha lá, rapaziada. Quantos cavalos deu a primeira puxada aí, ó? Trinta e sete cavalos aí, rapaziada. Primeira puxada. Boa, moto. Tá top. Tá boa. Era o que eu imaginei que ia dar mesmo. Só que não tem acesa nenhuma, né? Agora tem que ver ponto... Agora tem que ver essa parte. Acerto de motor tem. Tem que dar injeção. Porque como é injeção programável... Que que tá usando de injeção programável aí, Marlon? É G-Pro. Tá usando em G-Pro, ó. Quer passar mais um de... Rapaziada, a moto tá com a injeção em G-Pro, ó. Quer passar em quarta? Quer a moto... Nossa, mas a moto deu nem pra sentir o bagulho. Passa de quarta em terceira já dá pra ver, ó. Ou quarta. Passa de quarta pra nós ver. Rapaziada, a moto é forte o bagulho, mano. Cê é louco, cê é forte, mano. Eita miséria, a moto braba da menina. A moto é braba, hein, Chico? Do alto. Do alto, filho. É. Hã? Eu sou o bebê. Rapaziada, se liga, dá pra ficar em marco, ó. A terceira... A terceira foi bem rápida. A quarta pra ver que ela demorou um pouco. Ela não sabe se a moto pode ser que tá dando falta, pode ser que tá nessa. Não tem parâmetro, Rico. Não tem parâmetro nenhum, é. A gente tem o logger lá que eu baixei andando na rua. Entendi. Nós tá sem a sonda aqui, rapaziada. Então não dá pra testar a sonda, rapaziada. 40 cavalos, caralho! Aumentou agora, rapaziada. Deixa eu ver. Quais cavalos deu aqui? É, 40 cavalos, rapaziada, deu, ó. Eu queria isso, mas pro que ele quer é diferente. Eu quero mexer mais no que é, tô com medo. É, rapaziada, ó. Ela deu 40 cavalos, a segunda puxada. É, puxada de quarta agora, viu, rapaziada? E aí, Skin? 40 cavalos, segunda puxadinha de quarta. Puta merda. Ó, uma XR que eu montei com uso diário. E o cliente tá satisfeito? Eu tô mais ainda. Essa moto é quinta? É quinta marcha, né? É sim. Não quer passar, não vira não, né? Puxar de quinta? Ah, é com eles aí. É com a cidadeira e com o dono. É uma moto de torque, Rico. Não tem por que ficar tirando velocidade final. É, né? Porque essa moto não vai dar velocidade final mesmo. Ela vai... Mas pelo que eu vi ali, a velocidade vai ser na faixa de 180, 190 por hora mesmo. Mas se dá 180 no GPS ou, filho? Não, mas a verdade também... Na pista, Marlon. Ainda não acabou de fazer um... A velocidade dela, Rico, tem vídeo e tudo. Eu andando 180. Gravando assim, ó. Com o celular. Sentado. Então a gente sabe que ela vai mais. Só que isso aqui, a 180, não dá coragem nem de ficar em cima. Não, é. Porque é uma moto... Não é pra isso, né, mano? Não é uma moto de corrida. Você não montou uma moto pra correr, né? Eu falei pra ele. Eu me invadiava numa moto importada. Igual a CRF do Murilo. Eu queria uma coisa mais próxima disso. Não uma moto de final. Então, ó. É isso aí que eu consegui. Ele quer uma moto torcuda, acho que é. O que ele quer é isso mesmo. Uma moto de 40 cavalos pra ele andar na rua. Mas tá bom, rapaz. Mas percebeu, ó, Rico. É... Ele me procurou. Ele queria uma moto divertida pra andar na cidade. Pô. Ele usa todo dia moto pedaço, marcha lenta, forte. Pô, uma XRE de 40 cavalos? É forte. É a primeira do YouTube, Marlon? Dessa cavalaria? Eu nunca vi nenhuma. Eu também nunca vi, não. Então, tá. Mas com 40 cavalos. O que que tem 40 cavalos? Quanto tem uma XT? Ah, não. A XT deve ter uns 45, né? Não se tem nem ideia. Mas quanto, quase o dobro que você tem que fazer. Ah, e detalhe, vai dar uma puxadinha com a XT hoje, hein? É mesmo? É. Ah, ela só pega a XT, eu acho. É, vamos ver. Vamos ver, então. Tá cheio, tá? Tá cheio. Rapaziada, ó, motinha filé. Top! Top, Gustavo! Filé, né? É isso aí, rapaziada. O que que vai fazer? Vou fazer o vinho da finalização. Vou finalizar o meu também. E aí, Chico, top a moto? Rapaziada, a moto já deu potência, hein? Top, Chico? Ah, top, top, top. Filé, né? Da hora, da hora. O cliente tá feliz, e você ficou mais feliz ainda? Não, e é isso que importa. É isso que importa. Ah, e detalhe, essa moto, a retífica, é... Você sabe onde foi feito, né? Ah, acho que foi feito naquelas máquinas ali, não foi, não? É, entendeu? Ha, ha, ha. Você vê que não pinta nada. Top, né? Foda na medida, e é isso que importa. É isso aí, rapaziada. Então, esse foi o vídeo de hoje. E eu quero gravar um vídeo dela a qualquer dia, dando um rolê com ela na rua. Fechou? Se você for hoje com nós, na tarde, vai... Não dá pra gravar um vídeo com um rolê. Beleza, rapaziada. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.